Logo da série de redes sociais aqui com o Capitão James Capitão, em Tibira uma ocorrência, um homem foi esfaqueado, já foi preso o suspeito? Positivo, a gente estava vendo um evento lá no povoado Chapéu entre Tibiras e Coroatá e dois indivíduos com uma mulher lá, um casal lá se confraternizando com um amigo e quando o companheiro lá foi comprar uma cerveja, o amigo dele começou a importunar a sua companheira assediando a mesma, quando o cônjuge da mesma se aproximou que presenciou a cena do indivíduo lá importunando sua companheira, imediatamente esfaqueou mesmo lá no local de pronto a polícia militar deslocou ao local com a presteza e eficiência de sempre lá na região de Tibiras e prendeu o indivíduo lá que efetuou o golpe de faca no mesmo o esfaqueado foi conduzido aqui ao hospital regional de Tibiras em estado grave esperamos que o mesmo possa se recuperar e o autor, a gente fez a entrega para a polícia civil aos procedimentos cabíveis algumas poucas ocorrências lá de perturbação do sossego público mas tudo sanado, acontento e na eficiência de sempre da equipe do sargento Muniz Vieira ok?